Romain Grosjean aceitou o novo desafio na Indie, agora é hora de dar um novo passo e é sobre isso que eu vou falar no GPS 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. No vídeo de hoje vamos falar um pouco da Indie, que teve o encerramento da sua temporada 2021 no último fim de semana com o GP de Long Beach, consagrando o Alex Palu como campeão da temporada 2021. Porém não vamos falar do Palu hoje, já fiz um vídeo sobre ele semana passada, meio que já adiantando um pouco por conta do título, já que era praticamente impossível o Palu perder esse título. Então acho que não vale a pena falar dele de novo, porque seria só chover no molhado e ser um pouco repetitivo. Mas vamos falar sobre Romain Grosjean, que meio que dominou os noticiários aí na última semana, pelo anúncio da Andretti. A Andretti contratou o Grosjean para correr no carro 28 a partir de 2022, substituindo aí o Ryan Hunter Ray, piloto que ficou por mais de 10 anos na equipe. É o último campeão da Andretti, foi campeão lá em 2012, venceu a Indy 500 de 2014, mas não vive bons anos e escolheram aí por encerrar essa relação. E é um ponto muito interessante a saída do Grosjean para Andretti. Grosjean é um piloto, claro, que já é uma grande história por si só, só por estar correndo depois do que aconteceu no Bahrein no ano passado. Topou o desafio de correr na Indy, perdeu os medos que ele tinha e fez um ano muito bom. Ele terminou em 15º na classificação de pilotos, com três corridas a menos. Ele não competiu na Indy 500 e também nos dois ovais do Texas. Mudou de ideia em Gateway, decidiu correr em Gateway e fez uma temporada boa, à frente até de pilotos veteranos, como o caso do próprio Hunter Ray, do Sebastian Bourdais, do Conor dele, o Ed Jones, o James Hintecliffe. Grosjean ficou à frente de todos esses pilotos e todas as vezes praticamente já durou bem. Foi pole e pode no GP de Anápolis 1, foi pode no GP de Anápolis 2, foi pode também em Laguna Seca, uma corrida onde ele teve uma grande exibição. Conseguiu outros grandes resultados, por exemplo, em Mid-Ohio ele andou bem, em Yowkart Lake também. Grosjean teve uma temporada bastante consistente. Claro, foi um ano de adaptação, então ele teve alguns momentos bem baixos. Por exemplo, a largada dele em Portland, o bastante que ele se envolveu, foi um ponto baixo. As duas corridas que ele teve em Detroit, que ele acabou batendo, foram pontos baixos. Mas é normal para um piloto que oscila, um piloto que notoriamente sempre oscilou durante a carreira e agora também está em um estágio diferente de aprendizado. Mas pegou a mãe, é um cara que pregou bastante foco pela categoria, é um cara que também já anunciou que vai se mudar para os Estados Unidos, ele vinha fazendo aí, pegando bastante voo, saindo da Europa, ele mora na Suíça e fez bastante voo para os Estados Unidos para competir. Agora ele anunciou os planos de comprar uma carro nos Estados Unidos, vai se mudar para lá e agora vai aceitar um novo desafio que é correr na Andretti. Correr na Dale Coney foi um experimento muito interessante, porque a Dale Coney é uma equipe intermediária e é uma equipe capaz de entregar ao Grosjeão que ele registrou esse ano. Pódios, top 10 com consistência, estar no meio do bolo, acho que o Grosjeão se sentiu competitivo com o carro da Dale Coney, que é notoriamente uma equipe mediana há muito tempo. Foi inclusive a equipe que o Alex Palu iniciou a carreira dele na Indy, antes de receber o chamado para correr na Ganassi neste ano e aí viria o título. E agora vem para a Andretti, que é uma equipe melhor, é uma das três grandes equipes da Indy. A gente tem a McLaren aí, quem sabe surgindo como a quarta, e às vezes até na frente da Andretti, mas a Andretti ainda é uma força estabelecida. E uma equipe que sempre sofreu com um problema, que é de ter muito carro e pouco piloto. Então, por exemplo, se a gente pensar no programa que a Andretti teve esse ano, de quatro pilotos, tinha o Colton Herta, que é claro, piloto excelente, venceu três corridas nesse ano, foi, é claro, um dos grandes destaques da temporada. Teve o Alexander Rossi numa fase muito ruim, uma temporada muito ruim, mas que sempre que dava tentava se colocar em boas posições para somar pontos. E tivemos aí o Ryan Hunter-Rey e o James Anticliff, que são dois pilotos que realmente não conseguiram desempenhar ao nível do carro. E acho que é isso que tem faltado para o Andretti nos últimos anos. O Andretti que também teve pilotos aí como o Zach Fitch, como teve também o Marco Andretti nos anos mais recentes, até o Marco Andretti decidir que era melhor ele fazer outra coisa da vida. Então, esse sentimento de que o Andretti às vezes desperdiça muito tempo, muito dinheiro com pilotos que não estão entregando o potencial do carro, é um ponto que a equipe precisou entender, precisou notar, e aí chama o Grosjean para esse lugar. E o Grosjean tem tudo para se dar bem no Andretti, é um piloto que se adaptou bem a Indy, deve se adaptar bem, vai ter um bom carro, e agora é hora de dar um novo passo na categoria de vencer corridas. Há quanto tempo o Grosjean não vence uma corrida? Muito provavelmente desde 2011, nos tempos da GP2. Então, acho que tudo isso pode ser muito bom para o Grosjean, estar mais competitivo, tendo um carro bom, e quem sabe fazer o ano inteiro, dá até para sonhar com o Romain Grosjean disputando o título. Acho que não seria nenhum absurdo. Se a gente vê o Alex Palu, que era um cara de uma temporada de experiência na Indy, pegar um carro com uma ganasse, desbancar o Dixon, desbancar o New Garden, por que o Grosjean não pode fazer o mesmo? Claro que existe um degrau de diferença. A ganasse hoje é a melhor equipe da Indy, e a Andretti é a terceira, e capengando ali, quem sabe, para virar a quarta, porque você tem a McLaren muito na cola. Mas de qualquer jeito, o Grosjean, no que vem, vai ter equipamento suficiente para ele estar mais vezes presente na briga por vitória, e quem sabe até sonhar com o título, que é um passo muito interessante que ele vai estar dando na carreira dele. É um casamento que me parece muito bom para as duas partes. Tanto o Andretti, que precisa de um piloto consistente, tanto o Grosjean, que já chegou competitivo na Indy, e agora quer dar esse passo para poder vencer corridas e, quem sabe, brigar por título. Então é isso aí, galera. Queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que acompanhou a temporada da Indy, especialmente com a nossa cobertura lá no Grande Prêmio. Cobrimos aí todas as etapas, plantões infinitos, terminando muito tarde da noite, muito tarde da madrugada, mas a gente faz isso por vocês. Espero que vocês tenham curtido tudo que a gente entregou esse ano. Foi um ano que a gente fez até transmissão de classificação de Indy 500. Foi um ano absurdo para a gente. Queria agradecer a todos vocês pela audiência. Não se esqueça, é claro, de se inscrever nos nossos canais, tanto o canal principal quanto o nosso canal secundário. Também no TikTok, na Twitch, no Dailymotion, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Estamos em todos os lugares. Assine também nosso feed no Spotify e acompanhe sempre tudo de melhor do nosso conteúdo do Grande Prêmio. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.